Olá, amigos e amigas! Bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Amigo de Penas. Hoje nós vamos falar sobre ovo preso. O ovo preso é a maior causa de mortes de calopsitas fêmeas que existe. Isso segundo os leigos, que não fazem exames de rotina quando morre uma ave fêmea. Todo mundo diz que morreu de ovo preso e se tiver em postura, então, pior ainda. Mas, aqui na vida real, onde a ciência estuda a real causa dos fenômenos, o ovo preso não é tão comum assim. Chama-se ovo preso ou ovo retido, aquele ovo que demora mais do que o normal para percorrer todo o aparelho reprodutivo da ave, ou seja, para sair do ovário e passar pela cloaca. Em média, um ovo de calopsita demora dois dias para percorrer este trajeto. Então, ele sai do ovário, vai descendo, é fecundado, vai criando casca, etc, 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 até ele sair pela cloaca. E esse período, geralmente, é em torno de 48 horas. Mas, é claro que cada ave é uma ave e, às vezes, as aves têm um ciclo um pouco mais rápido ou um ciclo um pouco mais demorado. E aí, vem a pergunta, Felipe, se a minha ave tiver um ciclo mais demorado, como é que eu vou saber se ela está tendo uma postura normal ou se ela está com o ovo retido dentro dela? E a resposta é muito simples, pelos sinais clínicos, os nossos sintomas. Então, aqui vão alguns sintomas de que a sua ave pode estar com o ovo preso, tá? A primeira coisa que você vai observar é a respiração, se ela está com uma respiração acelerada ou com uma dificuldade para respirar. Você pode observar também, se ela estiver no poleiro, a cauda dela. Se ela estiver com dificuldade de respirar, a cauda provavelmente vai estar balançando, tá? Isso indica uma dificuldade de respirar, porque ela contrai o abdômen para conseguir respirar. Segundo sintoma, a ave pode estar um pouco mais inchada, um pouco mais gordinha, porque o ovo preso pode causar o inchaço de alguns órgãos dentro dela. Terceiro sinal clínico, prisão de ventre. Ou a ave não está defecando ou ela está com as fezes bem esquisitas. Outra coisa que você pode observar também é a ave que vai para o cantinho, fica quietinha ali no cantinho, com uma cara de sofrida, com as asas caídas, né? Significa que ela pode estar em sofrimento, observe isso também. A ave também pode estar mexendo na cloaca, tentando bicar a cloaca, arrancando as penas, mostrando que tem alguma coisa errada naquela região. Observa isso também. E claro, os clássicos sinais de que a ave não está bem, que eu falo nesse vídeo aqui, que você aprende a reconhecer. Quase todos os problemas de aves, a reação delas é a mesma, né? Então você pode ver esse vídeo daqui, que você vai ver quais são os sinais clínicos de uma ave que não está bem. E isso pode se aplicar também ao ovo retido, ao ovo preso. Se a sua ave apresenta esses sintomas e você acha que ela está com o ovo preso, não espere. É veterinário imediatamente. Apesar de não ser um problema comum, é um problema que mata. Então precisa ser, o problema precisa ser resolvido rapidamente. E levando no veterinário, o que ele vai fazer para confirmar se é o ovo preso ou não? Então ele vai fazer o exame de raio-x, que é a única maneira de te dar certeza de que tem um ovo preso dentro da sua ave ou não. O exame do toque que muita gente faz, criadores e veterinários fazem, eles te dão uma ideia se tem alguma coisa lá dentro. Mas o problema é que o ovo, ele fica antes da pélvis do animal, então ele fica muito lá dentro, né? Então você precisa ser muito perito para conseguir tocar e sentir. E mesmo assim, existem algumas doenças que causam inchaço em alguns órgãos. E pode ser que seja algum órgão que esteja inchado e possa estar te enganando no exame do toque aí, que é um ovo preso. Para confirmar mesmo 100% de certeza, só através do exame de imagem do raio-x. E aí tem aquelas pessoas que sempre me dizem, eu moro na cidade pequena, aqui só tem um veterinário, é difícil, o que eu faço? Gente, não tem o que fazer. Tem que arrumar um jeito de levar em algum veterinário, entrar em contato com alguma clínica que não seja na tua cidade, não sei, pegar um carro, um ônibus, não sei. Ave com suspeita de ovo preso tem que levar no veterinário. Porém, existe uma manobra, caso você esteja num domingo, seja impossível você ir levá-lo no veterinário, existe uma manobra que você pode tentar antes de conseguir ir ao veterinário. Não é para você cancelar a consulta, tá? Você está no domingo, segunda-feira você vai marcar a consulta e vai levar na segunda-feira mesmo, mas até lá você pode fazer uma tentativa para tentar ajudar a sua ave. Lembrando que o que eu vou dizer agora, por favor, não é preventivo, não é remédio para doenças, não é nada, é um procedimento, uma manobra única e exclusiva para quando a sua ave estiver com sintomas de ovo preso, tá? Então é uma manobra para ser usada em fêmeas com sintomas de ovo preso. Não é preventivo, não adianta, minha fêmea vai entrar em postura para evitar o ovo preso, eu vou fazer isso. Não adianta, remédio se toma depois do problema, tá? Não é vacina, é um procedimento para depois do problema, só se ela estiver com este problema, tá bom? Então, dito isso, eu vou dizer o que você pode fazer, caso você não consiga imediatamente levar no veterinário, só consiga no dia seguinte. Você vai pegar 50 ml de água, vai colocar no bebedouro da ave e vai colocar uma colherzinha de açúcar. Vai mexer, que o açúcar vai dar energia para que aquele corpo dela consiga fazer mais força para expelir aquele ovo. Outra coisa que você pode fazer para ajudar, além disso, é passar um pouquinho de óleo na cloaca da ave, tá? Porque talvez ela absorva aquele óleo e talvez o ovo consiga sair com mais facilidade lubrificado. E a terceira coisa, um procedimento natural de toda ave que está passando mal, é a gente aquecer, mantém a sua ave sempre aquecida, tá? Em torno de 32 graus. Quem tiver aquecedor de aves, ótimo. Quem não tiver, pode aquecer com lâmpada. Mas preste atenção que a maioria das lâmpadas hoje são LED. Lâmpada LED não esquenta muito, tá bom? E após esse procedimento, a sua ave deve colocar o ovo dentro de 24 horas no máximo. Mas você não deve espelhar as 24 horas para levar ao veterinário. Você deve levar assim que puder, tá? Então, se o problema aconteceu domingo à noite, segunda de manhã você leva, mesmo que ela não tenha colocado. Se ela tiver colocado, você pode ficar um pouco mais tranquilo. Liga para o veterinário, pergunta se é necessário. Mas mesmo assim, entre em contato para saber. E por que os ovos ficam presos, afinal? Bom, esse assunto ainda está um pouco em discussão com relação aos veterinários, apesar de se ter estudos científicos sobre isso. Mas ainda é um assunto recorrente em fóruns, conferências, tá? Porque ainda existem alguns mitos, ainda existem algumas coisas que estão sendo quebradas. Mas existem algumas coisas, sim, que são comprovadas que por que que isto acontece. Vamos lá. Às vezes a ave gera um ovo muito grande, tá? E é importante a gente lembrar que às vezes um problema, ele está associado a vários outros, tá? Então talvez uma alimentação, de um jeito, faça com que a ave libere mais um hormônio e acabe criando um ovo maior do que o normal. Pode acontecer. Então se o ovo é muito grande, ele não consegue sair da ave de cirurgia. Às vezes a ave não tem passagem, né? A gente sabe como mulheres e outros animais, às vezes não tem passagem para poder ter um parto normal e aí precisa de uma cesariana. No caso da ave, às vezes a ave não tem passagem para o ovo, tá? Apesar de isto ser raro, tá? Às vezes a ave gerou um ovo deformado, às vezes o ovo amassou ou quebrou dentro dela com algum impacto, então ela está com dificuldade de expelir aquele ovo. Às vezes é uma questão genética, algum problema no sistema reprodutor da ave, né? E aí a gente volta naquele assunto. A pessoa fala, ah, eu cruzei parentes e nunca deu nada, né? E aí uma ave morre de ovo preso, a pessoa acha que não tem nada a ver com aquilo, né? Mas quando que na verdade pode ter alguma coisa a ver, sim. Pode até não ter, mas pode, tá? Então problemas genéticos também são importantes. Ave muito jovem, que o corpo ainda não está preparado para expelir um ovo. Ou uma ave muito velha, né? Que a musculatura já está cansada, que é uma ave que já não tem muita energia, também pode acontecer do ovo ficar preso lá dentro. E o nosso famoso cálcio, que apesar do que se acredita que o ovo preso é causado por deficiência de cálcio, alguns pesquisadores mostraram que as aves raramente têm deficiência de cálcio. O que elas têm é excesso de cálcio. E o excesso de cálcio atrapalha na postura. Pode ocorrer um ovo preso, tá? O ovo preso pode acontecer com qualquer ave ou réptil fêmea. Pode acontecer em qualquer idade, pode acontecer com qualquer ave que tenha colocado, que já não tenha colocado. Em qualquer situação ele pode acontecer, porque como a gente viu, os motivos são os mais variados, tá? Ele tem que ser tratado imediatamente. A ave não tem muito tempo se ela estiver com o ovo preso, porque mata, tá? Então imediatamente o veterinário tem que ver para ele entender se é cirúrgico ou não. Apesar de ser um problema, como eu falei no início do vídeo, que não é muito comum, tá? Todo mundo acha que é muito comum, mas não é tão comum assim. Para diminuir as chances de você ter uma ave com ovo preso, tenha um macho. Não, tô brincando. Para diminuir as chances de você ter o ovo preso, é aquilo que a gente sempre fala, né? Manter uma ave com hábitos saudáveis, uma alimentação saudável, se exercitando, etc, etc. Evitar posturas seguidas, né? Tive uma linhada, ela começou a colocar de novo. Não deixa. Tira aqueles ovos, retira aquele ninho, né? Evita desgastar a sua ave, porque num momento desses, isso pode acontecer e pode ser bem desagradável aí na sua criação. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se ficar alguma dúvida, pode escrever para mim aqui embaixo. Quem não é inscrito, pode se inscrever no canal e ativar o sino das notificações, como eu já ensinei no último vídeo. E sexta-feira tem vídeo novo. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Tchau.